O que isso vai para a seleção é brincadeira. A gente ainda vai levar assim. Está jogando muito bem, né, cara? O Willian também jogou bem. Sim, o Willian jogou bem. O Augusto está jogando mais que o Everton Ribeiro. A hora que o Everton Ribeiro é titular da seleção mais ou menos. A gaveta. Aí, de novo, mais um golzinho do Hulk, né? Não pode faltar. Estilo Messi, jogando por cima. Só aquela cavadinha, né? É demais, eu gosto. Muito jogador aí ia se embaralhar todo com a bola. Você ia saber o que fazer. Olha o Gilberto aí. Gibagol. Pode pintar no Fluminense aí. É, né? Estão falando isso aí. O João falou a semana passada. É, cara. Muito bom. É muito jogador. O Gilberto está metendo gol aí atrás de gol todo ano. Exatamente. Aí a gente teve o Baralhas. sapatada. O Atlético Goianiense 2. Internacional 1. Caralho. Estou falando do Lomba no Vasco também agora. Parabéns. E aí a gente tem o Chapecoense Esporte. O gol do Luciano Juba. Outra bomba. Lá de longe. Pô, não quer distribuir esses gols pela outra rodada, não? Estão muito mais bonitos, né? É só sapatada de fora da área. O gol do Renato Augusto. Essa daí é pouco complicado. E aí? Eu prefiro o do Baralhas, mas o Renato Augusto tem o gramado verdinho, com a camisa branca, torcida pra cacete, e aí eu fico com o Renato Augusto. Também. Renato Augusto. Renato Augusto. Ah, eu vou dar uma moral pro Luciano Juba, do Esporte. Nossa, coitado. Vocês aí que mexem com tabela, pelo amor de Deus. Ontem foi o último jogo da rodada Esporte Chapecoense. Totalmente desnecessário, né? Tinha que acontecer às seis e meia da manhã, assim. Os dois rebaixados, os dois piores time do campeonato. A gente jogava, de repente, até de madrugada. Bota isso daí pra jogar quatro da manhã. É aquele jogo que ferra o protagonista, né? Nossa senhora. Nove da noite, o último jogo. Cara, tem que ficar esperando esse jogo pra poder fechar o jornal. Então, foi Renato Augusto, né? Golaço aí da 37ª rodada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto